É isso aí, desafios do aquecimento global e agora 17 horas e 3 minutos ao vivo aqui na Rádio Mundial, você que acompanha aqui no 95,7 FM e no 660 AM. Estou aqui com a Maria Amélia, tudo bem Maria Amélia? Tudo bem Estélio, oi, boa tarde ouvintes. E com o Miguel Sastre, da Companhia da Campanha Nacional Moradia Digna, uma prioridade social. Já comentei hoje de manhã que teríamos essa entrevista agora à tarde e ao vivo aqui estamos com o Miguel. Boa tarde Miguel. Boa tarde Estélio, boa tarde Maria Amélia e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Temos muita coisa aqui para conversar com o Miguel, tem várias perguntas aqui, e vamos tentar aproveitar bem o tempo aqui que passa rápido aqui, é corrido aqui o tempo aqui. São 25 minutos e voa, né? Para quem já acompanha a nossa programação, vai aí os horários, né Maria Amélia? Vamos lembrar o pessoal dos nossos horários, inclusive o horário novo que começa amanhã. Exatamente, então vamos começar. Sábado a gente vai ao ar meio-dia, na segunda-feira às 8h30 da manhã, na quarta-feira a gente tem o horário da meio-dia também, e na sexta-feira às 7h30 da manhã, e esse horário aqui às 17h. Então é praticamente duas horas e meia semanais com vocês. São cinco programas agora, para falarmos aí desse tema central, que é o nosso programa que fala aqui. Conscientização ambiental é a nossa chave aqui, e lembrando também que eu tenho conversado com os ouvintes nos últimos programas, nós vamos estar, vai estar mudando, né? A partir de amanhã muda o nome do programa, e aos poucos vai mudar o foco do programa, onde a Desafios do Aquecimento Global vai ficar um módulo, um módulo voltado para a sustentabilidade. E vocês acompanham e sabem que a gente trabalha sempre a questão da habitação, sempre a questão da sustentabilidade na habitação, na moradia, em função do início do nosso programa, que foi com a divulgação e o desenvolvimento da Ecovila Caminho de Abrólios, desde 2005, 2005, 2006, ou seja, já vai fazer quatro anos que a gente fala desse empreendimento, que fica lá no extremo sul da Bahia, onde foi uma verdadeira escola para nós. São 1.700 unidades, depois tem mais 500 e poucas unidades da etapa 3, já tem portaria, casas prontas, e ali foi um laboratório, onde a gente aprendeu na prática, e aprendemos, e foi assim, dureza até chegar aqui. Então a gente convidou hoje o Miguel, lá do, eu vou apresentar para vocês o Miguel, lá do Singoscom, ele vai depois falar para nós todas as atividades que ele faz parte aí, as entidades, uma pessoa bastante influente, e foi o coordenador nacional dessa campanha que muito nos interessou, a campanha nacional Moradia Digna, uma prioridade social. O Miguel é engenheiro civil, ele tem pós-graduação no IBMEC, na área de Economia e Finanças, na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, na modalidade de gestão financeira e em empresas, também tem lá do Censo em Marketing, em outras, Fundação Eurípides e Soares, Escola de Administração também é na AGV, na especialização nessa área de administração. Atuações, vou falar o que está aqui, se tiver algum erro você corrija a gente, no Conselho Nacional de Cidades, que é do Ministério das Cidades, e lá você é um conselheiro eleito, você está atuando lá desde 2005, então? Desde 2005. E aí você vai o quê? A sua agência estava até 2013 aqui? É porque nós fomos reeleitos agora, no próximo período. Agora você vai de 2011 a 2013? Correto. Mas você tem uma história aqui, não é? Nós participamos praticamente da fundação do Conselho, do Conselho nas Cidades, e isso foi uma grande, foi um espaço muito importante para a gente poder debater a área de habitação, principalmente a habitação de interesse social, habitação focada nas famílias de baixa renda, as pessoas que não têm onde morar e que acabam, o poder público e a sociedade precisam ter uma ação complementar no sentido de ajudar essas famílias a adquirirem as suas casas próprias. Então, aqui, quando esse Conselho Nacional de Cidades, você está membro do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, são duas coisas? São duas coisas. Tem o Conselho das Cidades, que é do Ministério, e tem depois o Fundo Gestor, que também é do Ministério da Cidade, mas é um outro órgão onde faz o debate sobre a aplicação dos recursos focados na habitação e interesse social. É a alocação de recursos, o debate sobre quais são as prioridades para o país na alocação dos recursos do Ministério. Isso nacionalmente, né? Isso nacionalmente. O Miguel também é do Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional da Prefeitura de Osasco. Correto. Eu tenho uma atuação no Conselho. Ah, você teve... Foi até 2009 ou ainda estava? Não, eu saí e não estava dando conta. Muita coisa, né? Muita coisa. E também é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, coordenador do Grupo de Trabalho da Moradia Digna, membro do Grupo de Trabalho de Políticas Perenes, do programa Minha Casa Minha Vida 2, é isso? Correto. Depois fala um pouquinho para nós desse programa aí. O que está em andamento a gente conhece. O 2 a gente não tem informação ainda. Correto. Nós temos uma reunião essas semanas, dia 11, em Brasília, para fazer um debate sobre o Minha Casa Minha Vida 2. Mas vai ser um debate como é que vai ser estruturado esse programa. E uma das coisas que está preocupando bastante é como que vai haver alocação de recursos para viabilizar esse programa Minha Casa Minha Vida 2, que é um programa que tem uma outra amplitude também bastante grande e que vai precisar realmente de uma estruturação, não só uma estruturação em termos de política, mas uma estruturação financeira, uma estruturação de recursos para viabilizar esse projeto. A meta do primeiro foi alcançada? Olha, a meta do primeiro não foi totalmente alcançada, mas ela avançou muito. Eu acho que, e como programas habitacionais, são projetos de longo prazo, projetos que têm um período de maturação mais longo, eu poderia dizer que eu acho que foi muito... Foi um sucesso. Existe ainda coisas, metas para serem avançadas, mas eu vejo que foi um grande avanço no setor de habitação, o programa Minha Casa Minha Vida. Sem dúvida. Então, movimentou muito a indústria e o setor. Tem agradecido muito esse programa, porque os números hoje da construção civil são muito aquecidos. O Miguel também é membro do Núcleo de Habitação Popular desde 2004, foi vice-presidente na gestão 2000-2004, o Sinduscom, né? Correto. O Sinduscom, que é o sindicato... Sindicato da Constituição Civil de São Paulo. Na verdade, essa é a minha origem, essa é a minha casa-mãe. É ali que eu estou ligado, e é por essa entidade, pelo Sinduscom São Paulo, que eu participo, tanto da SEBIC, como do Conselho. A minha entidade-mãe é o Sinduscom São Paulo, que faz parte da SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição. Então, eu represento a SEBIC, também por indicação do Sinduscom São Paulo. Bom, o Sinduscom, bem conhecido, o Sindicato da Indústria da Constituição Civil, o Estado de São Paulo, que lá tem esse núcleo de habitação popular. Você acabou de falar que é ali que começou esse trabalho. E como é que foi a história, um pouquinho... Fala um pouquinho para nós a história dessa campanha Moradia Digna. De onde começou? Como é que foi isso?